É o Rafa SP que tá barulhando os quatro cantos da favela A 17 na Marconi, droga vai safada Lá no Capão Redondo, joga vai safada E se eu te te pipite escaralho, só lança as braba Então joga, 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 joga na rapaziada Então joga, 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 joga na minha cara Então joga, joga, joga essa xereca apertada Então joga, 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 joga na minha cara Então joga, 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 joga na minha cara Tô vindo da supa, curti o baile da serra Eu e as minhas amigas, os cara diz, mas quem me dera Só pra nós te dar xereca No baile de favela e só pra nós te dar xereca No baile aí Tô vindo da supa, curti o baile da serra Eu e as minhas amigas, os cara diz, mas quem me dera Só pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca No baile de favela e só pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca No baile aí で rafa deu papo vai piranha não se esconde vem Dubir a Rio Pa organize pro nosso ponte Vai piranha não se esconde Vem tu virar e o pata na 10 pro nosso bote